Fala aí galera do Clube Fla News! O malvadão segue se preparando para o jogo contra o Vasco, neste domingo dia 19, no estádio do Maracanã, e novidades estão à vista. Mas antes de continuarmos, pegue essa visão. Não perca mais dinheiro com o trader esportivo, conheça o método do Pedro Feitosa e aprenda como ter ganhos de 70% nos seus palpites. Experimente o método e caso não fique satisfeito, em 7 dias, o Pedro Feitosa devolverá o seu dinheiro sem burocracia. Aproveite e clique no link na descrição. Vitor Pereira não terá nenhum lateral direito de ofício para a posição e, assim, vai improvisar Everton Cebolinha ou Matheus França. Mas, nos bastidores, VP segue elétrico, tentando ajustar as falhas da equipe e melhorar todos os setores de campo. E parece que o Flamengo ficou bem próximo de confirmar a chegada de um novo reforço. Segundo o portal FlaWeb, o lateral direito Gilberto, ex-fluminense e atualmente no Benfica, já disse sim para voltar ao Brasil e vestir a camisa do Mengão. Vitor Pereira também tem conversado quase que diariamente com Marcos Brás a fim de se atualizar sobre reforços que podem ser contratados. O Flamengo oferecerá um contrato de três anos com vencimentos mensais girando em torno de 500 mil reais. Com 30 anos, o brasileiro pode trazer mais experiência para a equipe e ajudar o Flamengo a conquistar mais vitórias. E aí flanático, o Mengão está se tendo sanar os problemas do elenco, visando a grande maratona da temporada, e eu acho que o Gilberto é uma boa opção. E você, qual sua opinião sobre a chegada do Gilberto no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no Clube Flanews para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão. A sua participação é muito importante para nós. Mas isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e tchau.